Mequê, mequê, família, daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bom, pânico na via pública, um general e os agentes da polícia do MPLA entram em vias de facto em pleno dia, tudo isso e muito mais pra você acompanhar aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, sim família, é isso mesmo, vocês estão a ouvir, rixa na via pública, mano, pânico na via pública, um general do MPLA e mais alguns agentes do MPLA também entram em pânico, antes de entrar aqui na matéria, por favor, eu quero pedir para vocês, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comentem, deixem aquele like maroto, deixem o dislike se eu não curti, comentem bastante que é o essencial, sigam meu Instagram, sigam meu TikTok que é muito importante, família, sim, é essencial mesmo, é muito importante vocês fazerem isso, ok? Querem as vossas opiniões, porque só assim conseguimos derrubar o MPLA, esse partido comunista que ainda é desgovernar o país há mais de 49 anos, entendeu? Então, sem mais relação às longas, vamos lá para aqui o recado da Manoel Rosas Business Corporation, let's get it! Ter uma motorizada a render é sonho para muita gente, mas o que torna este sonho difícil de realizar é o estresse e o medo de perder o investimento, portanto, a Manoel Rosas Business Corporation tem a melhor solução para si. Deixe a sua motorizada sobre os cuidados da Manoel Rosas Business Corporation e eles cuidarão absolutamente de tudo e lhe atribuirão os seus rendimentos mensalmente de acordo com um contrato que você escolher. Que temos o contrato Plus, que são 12 meses por 60 mil Kwanza mês e o Standard, que são 24 meses e durante um ano você irá receber 40 mil e no segundo ano a Manoel Rosas Business Corporation irá devolver a sua motorizada. Sonha em ter uma motorizada a render? A Manoel Rosas Business Corporation tem o serviço ideal para si. Motorbike, para os devidos contactos, ligar para os números 924-75-4880 ou mesmo 926-03-37-65. Espero o seu contato e diz, vim pelo J privado. Pânico na via pública. Um general e alguns agentes da polícia do MPLA entram em viagem de facto em pleno dia. Está a entender? Sim, família. Olha, um vídeo tornou-se viral nas redes sociais, após um general ser abordado pela polícia. Está a entender? Ser abordado pela polícia. E depois, basicamente, trocou o bate-boca, xingou a polícia, falou que iria prender, dizendo que ele era general. Sim, família, mas o J privado. Tudo começou com, olha, eu acredito que uma cidadã que não aparece, vai aparecer no vídeo, eu acho, e ele é angolana, o fato de ela ser branca, provavelmente, eu acho que bateu no carro do senhor, ou o senhor bateu no carro dela, uma coisa assim parecida. Segundo o senhor explica no mesmo vídeo, que vocês irão ver aqui, e ele ia pensar que essa senhora é estrangeira. E nisso, epá, a senhora chama a polícia, está a entender? Para poder apaziguar a situação. E, Manu, o que vocês irão ver é de lamentar, é tristeza, é isso mesmo. O que vocês irão ver é tristeza. Eu pergunto aí, se fosse um cidadão comum. Vamos lá vir, vamos lá assistir, vamos seguir. O que vocês irão ver é tristeza. O que vocês irão ver é o que vocês irão ver? Tira, vai no carro! Tira, vai no carro! Tira, vai no carro! Tira essa puta! Não arrenda por bem na porta! Eu sou geniote! Cala a boca! Cala a tua boca, tá bem? Com respeito! Eu não sou comandante, ouviu? Eu sou o senhor general, tá bem? Tira essa puta, pai! Tira essa puta, pai! Tira essa puta, pai! Tira essa puta, pai! De nadaises! Tira essa puta! Tira essa puta, juiz! Tira essa puta, senta-te! Só não! Tira essa puta! O que é que o senhor vai botar aqui? Aqui não tem nada. A gente vai ficar nessa mesa. Eu acho que nunca entraram nessa mesa, nunca fizeram nada nesse mesa. Quem que são aqui? Não, calha sua boca, minha senhora. Não, não dá pra ficar lá, mas vai pra cima. Não, não, não foda-se. Tá pra pensar que ele é o meu conselheiro ali. Tá aí, vou te meter na cadeia, ok? Vai filmando, ouviu? Eu sou Carlos Antônio Tompista. Eu sou Carlos Antônio Tompista. Eu estou nessa mesa de 1978, justamente. Ouviu? E vai filmando, vou te meter na PJ. Vai filmando, ok? Vai filmando. Vai filmando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está aí. Vai olhando o que é o seu caralho. Vai olhando. O brasileiro chega aqui nessa merda que é como é que você. A excelência não deve agir assim. Não deve agir assim. Como excelência aqui é... Calma, você tem que dar o exemplo. Aqui tem tropa. Você é um ligo miúdo. Você quando entra na rua... Aceito isto. Aceito isto. Mas não devem me desculpar. Tira a matrícula o dedo no caído. Tira todo o desejo de Deus. Você passa isso. Eu passo. E a família, vocês assistiram? Quase se pegaram nas camisas um general e um jeito da polícia. Aí eu pergunto. Quem está certo? Quem está errado? Hein? Um general é mesmo para agir assim desse jeito? É para agir mesmo assim desse jeito? Um general é para agir assim desse jeito? Porque os policiais, no meu ponto de vista, aí nesse caso, eles só estavam acompanhando a dança do general. E o general estava a comportar-se mal. É lamentável. É triste. Está entendendo? Até o momento não tivemos o pronunciamento nem do exército. Está entendendo? Nem do próprio general, nem da polícia sobre a situação. Mas eu acredito que depois desse vídeo viralizar, eles virão o público se pronunciar sobre. A polícia, o exército, erram dia após dia. Se fosse um cidadão comum, um jota privado, já estava, mano. Ei! Já estava. E o general também. Deveria mostrar passe. Olha, olha, está acontecendo isso. Saber dialogar. Eu não sei o que aconteceu antes do vídeo, antes de começar a filmar. Não sei, basicamente. Está entendendo? Ninguém ainda veio explicar. Não sei. Mas, poxa, devemos saber dialogar. O pânico aqui com o general só aconteceu também por causa dessa atitude. Está entendendo? Só por causa dessa atitude. Ele queria tirar-me o meu celular. Está entendendo? Dá aqui o teu telefone. Está filmar o quê? Che. Falei, isso aqui é o Brasil. Aqui é a impunidade. Não reina, pai. Não vou te dar. Não vou te dar. Ainda ele insistindo. Então, é basicamente isso. Está entendendo? Esses senhores devem entender que o tempo deles é outro com o nosso tempo. Entenda de uma vez por todas, senhor. Estamos juntos. Eu já estou privado na casa. É lamentável. Atitude negativa. Atitude negativa. Estamos juntos. Está entendendo? Estamos juntos. Eu já estou privado na casa. Vídeo hoje foi. Se inscreve no canal. Ative as notificações. E compartilhe o comentário. Porque também tem notícia. A nossa campanha para apreender a família. A família de vida continua. Com os nossos contatos para vocês. Estão na descrição do nosso vídeo. Escreve-se para o nosso canal importante. É o meu dia de amanhã. Até para o meu dia mais. A TV que chega até você. A TV que não vai gelar a semana aqui. Cadê meu? Tchau. Tchau.